O amigo, qual que foi da fita? O amigo, qual que foi da fita? Te dou copo pra dar um corte e não pra acabar com a bebida O amigo, qual que foi da fita? O amigo, qual que foi da fita? Bebeu, não pagou, ainda postou foto no Insta Bebeu, não pagou, ainda postou foto no Insta Na hora da inteira, o mano sumiu Quando chegou o combo do nada, ele ressurgiu Tava eles, parça dele, duas amigas acompanhando Deu um copo pra dar corte e o mano já foi pegando Ideia vai, ideia vem, não vim meu copo de novo Não pagou, bebeu de graça, ainda ofereceu pros outros Não pagou, bebeu de graça, ainda ofereceu pros outros É mais uma do estúdio, beijo em favor Ô amigo, qual que foi da fita? Ô amigo, qual que foi da fita? Te dou copo pra dar um corte e não pra acabar com a bebida Ô amigo, qual que foi da fita? Ô amigo, qual que foi da fita? Bebeu, não pagou, ainda postou foto no Insta Bebeu, não pagou, ainda postou foto no Insta Na hora da inteira, o mano sumiu Quando chegou o combo do nada, ele ressurgiu Tava eles, parça dele, duas amigas acompanhando Deu um copo pra dar corte e o mano já foi pegando Ideia vai, ideia vem, não vim meu copo de novo Não pagou, bebeu de graça, ainda ofereceu pros outros É mais uma do estúdio, meijo em favela